Mas então, quando toda a esperança havia acabado e o fim parecia iminente, um jovem garoto de vestes verdes apareceu como que do nada, empunhando uma lâmina que bania o mal. Ele aprisionou o ser das trevas e trouxe a luz de volta à terra. Prólogo de The Wind Walker E aí gamers, Jorge Matsuda falando aqui com vocês, e hoje iremos contar a história do Link, o protagonista da série de games The Legend of Zelda. Então se você curte Nintendo e sabe que Zelda na verdade não é o protagonista e sim a princesa, fique com a gente até o final desse vídeo. E se você quiser que a gente fale sobre a história de algum outro personagem, pode ser das HQs, dos games, ou das histórias de algum outro game, comente aqui embaixo, ok? Que iremos trazer muito mais histórias aqui pra vocês. A origem e história Link é um personagem e herói principal da série The Legend of Zelda da Nintendo, criado por nosso querido Shijiro Miyamoto, o papai também do Super Mario. A primeira aparição de Link foi no jogo The Legend of Zelda, lançado para o Famicom Disk System em 1986. O personagem foi retratado em outros games da Nintendo, mas também em outros produtos derivados, como mangás e também em um programa de animação. Desde então, Link tem sido usado como nome comum a todos os heróis da série, ainda que não sejam a mesma pessoa, mas tenha o chamado espírito do herói. Na maioria dos jogos da franquia Zelda, as aventuras de Link acontecem dentro de Hyrule, viajando, colecionando itens, derrotando grandes variedades de inimigos, enquanto tenta salvar tanto a princesa Zelda, quanto seu reino, das garras de vilões como Ganon, Vaat ou outros. O primeiro Link foi apresentado como um jovem espadachim, mas desde Adventure of Link, a identidade, a aparência e papel de cada encarnação de Link varia de jogo para jogo. Vários dos Links recebem títulos para identificá-los, como o Herói do Tempo em Ocarina of Time e Herói dos Ventos em The Windy Walker. Na maioria dos jogos, com exceção de The Adventure of Link, Twin Princess, Skyward Sword e Breath of the Wild, Link começa a jornada como criança ou adolescente Hylian. Jamais mostrado mais velho que isso, geralmente é retratado como um órfão desde cedo. O único jogo que menciona a mãe de Link é Ocarina of Time, na qual ela morreu depois que escapou para a floresta de Kokiri, com o Link ainda bebê, de uma guerra feroz em Hyrule deixando aos cuidados da grande árvore Deku. Em jogos como Link to the Past e The Windy Walker, Link vive com seu tio e avó, respectivamente, mas deixa o lar para cumprir seu destino como herói de Hyrule ou de outra terra. Em todos os jogos, até Breath of the Wild, Link tem sido descendente dos Hyalines. E em The Link to the Past, Link é o último descendente dos Cavaleiros de Hyrule. E como tal, está destinado a resgatar a Princesa Zelda. Em muitos outros games, ele ganha a marca Triforce, nas costas da sua mão esquerda, seja para significar a posse da Triforce of Courage, ou em alguns casos simplesmente significa sua coragem exemplar. Caso vocês queiram, aqui no nosso canal, um vídeo especificamente focado na mitologia que ronda as séries The Legend of Zelda, como de exemplo, a origem da Triforce, deixe aqui nos comentários que a gente vai fazer um vídeo só contando a mitologia para vocês. Beleza? Só deixar aqui nos comentários, pessoal. Agora, algumas curiosidades. O jogo e a infância. Em uma entrevista ao GameSpot, Shigeru Miyamoto afirmou que a ideia para o conceito de The Legend of Zelda surgiu a partir de lembranças de sua infância em Kyoto, no Japão, onde o desenvolvedor brincava de explorar florestas, cavernas, campos e lagos. Princesa Zelda na vida real Em uma entrevista ao site Amazon, em 2007, Miyamoto afirmou que se inspirou na mulher do escritor Scott Fitzgerald, Zelda Fitzgerald, para dar o nome à princesa. Ele diz, Zelda era o nome da esposa do famoso romancista Francis Scott. Ela era uma mulher famosa e bonita, e eu gostei do seu nome, explicou o criador da franquia. A filha de Robin Williams Muitas pessoas ainda não sabem, mas a filha de Robin Williams se chama Zelda, em homenagem à franquia. Link estaria morto em Majora Mask Em Ocarina of Time, existe uma lenda que diz que pessoas que se aventuram na floresta perdida sem uma fada nunca mais retornam. É exatamente isso que o Link faz quando ele sai em busca de sua fadinha nave. No final do game, como Majora Mask é a continuação de Ocarina of Time, existe uma teoria que afirma que Link estaria morto ou teria sofrido de um destino ainda mais macabro durante a sua aventura no sexto game da franquia. Game in Primeira Pessoa Bem, no começo do desenvolvimento do game, Ocarina of Time era cotado para ser um jogo em primeira pessoa. No entanto, o próprio Miyamoto viu os desenhos de Link e pensou que seria um baita de um desperdício deixar o personagem tão bem feito sem parecer tanto. E ainda bem que ele fez a escolha de deixar o Link aparecendo, porque essa foi uma grande escolha e ficou muito bom. Pessoal, comenta aqui embaixo qual o game do The Legend of Zelda que vocês já jogaram e quais que vocês mais gostam, tá? Porque aquele que tiver mais votos, obviamente, aquele que tiver mais comentários, a gente vai fazer a história dele. A gente vai contar a história inteira desse game para vocês, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa aquele seu like esperto, compartilha esse vídeo com os seus amigos e se você é novo no canal, não deixe de se inscrever para não perder mais nenhum vídeo aqui no nosso canal, tudo bem? Fiquem com o papai do céu e até o próximo vídeo.